Gente, agora o novo ranking do futebol brasileiro, olha, o Grêmio, campeão da Copa do Brasil, é o novo líder e o Palmeiras, campeão brasileiro, é o segundo lugar. Entre os times sergipanos, a gente vai ver como é que ficou a classificação, vocês vão ver agora, ó, o Confiança segue na liderança e aparece na posição 56, o Sergipe é o segundo, mas está na posição 114. O Itabaiana está na 117, o Estanciano é o quarto melhor time de Sergipe no ranking brasileiro, na colocação número 123, é isso aí, você confere todas as classificações aqui sempre no Atalá Esporte.